Olá, eu sou o Gil, do Gil Lanches. Estamos no mercado desde 1991, oferecendo para Rio Preto e região um dos melhores cachorro-quente da cidade. Temos mais de 6 mil seguidores no Facebook e fazemos mais de mil cachorro-quente por semana. Eu precisava de um programa, estava procurando um programa que me suportasse aqui na lanchonete, fiz uma busca na internet, conheci o programa Consumer. O interessante é que você pode baixar uma versão gratuita e usar durante 10 dias para você ter uma experiência antes de adquiri-lo. E o que me deu mais segurança é que após você comprar ele, você tem 30 dias para usar. Se você não gostar, você pode estar requerendo o seu dinheiro de volta. Então isso me passou muita confiança para poder adquirir ele. Antes do programa Consumer, a gente tinha bastante dificuldade no atendimento, demorava bastante. Às vezes havia um descontrole nas comandas, principalmente na cozinha, de repente de um cliente passar na frente do outro, coisas desse tipo. Com o programa Consumer, isso tudo foi resolvido, há uma agilidade muito maior, há uma facilidade para o atendente. Nosso tempo de espera caiu consideravelmente. O que me chama mais atenção no Consumer é o comando em mesa, que você pode atender pelo tablet ou até mesmo pelo celular, onde que evita que o garçom está vindo trazer o pedido e assim por diante. Ele já atende uma mesa, logo em seguida ele já pode atender outra mesa. Então a gente ganha muito com agilidade e eficiência dessa maneira. Tem a parte de delivery também, que é fantástico, você fica já com o cliente cadastrado. Uma segunda ligação é muito prática, porque você só tem que pegar o telefone dele, já fica registrado o pedido anterior. Às vezes se ele quer repetir o pedido, já está gravado no programa. Até mesmo se tiver uma dificuldade do motoqueiro em achar o local, o endereço, tem um sistema do MAPS que você consegue acessar e já te dá a rota completa. E realmente eu fiquei impressionado com o programa. Agilizou bastante a nossa vida. Fica a dica para você que está procurando um programa para agilizar a sua cozinha, para agilizar o seu estabelecimento. Coloca lá no Google, Programa Consumer. Baixe o aplicativo, usa 10 dias grátis, depois você compra. Na certeza que se você não gostar, vai devolver o dinheiro para você em 30 dias. Mas sem chance, depois que você usar, você não vai voltar atrás. É fantástico!